Artigo Baobá, por Coletivo de Mulheres Negras Baobá. A árvore Baobá, ancestral, milenar, potente que se transforma em símbolo de resistência para o povo negro. Em alguns locais do continente africano, a árvore Baobá é chamada de árvore mãe, por possuir elementos nutritivos à sobrevivência humana, produção de alimentos, medicamentos e por armazenar em suas raízes água. Por essas e outras significâncias é escolhido o nome do Coletivo de Mulheres Negras Baobá. Baobá, no singular, pela unificação de forças. A escolha desse nome ao nosso coletivo foi sugestão da matriarca Lídia Garcia, pela presença viva do nome Baobá em nossa ancestralidade. A busca de um novo coletivo para enfrentar o contexto pandêmico, conflituoso em que as famílias periféricas gritam por socorro, sobretudo mulheres negras, mães, solo, trabalhadoras, chefas de família, surge o Coletivo de Mulheres Negras Baobá. Com o olhar solidário político, solipolítico, nós do Coletivo de Mulheres Negras Baobá entendemos o recado e cuidamos de articular ações conjuntas com mulheres das R.A.s do Distrito Federal para emancipação política junto ao Estado. Com recursos próprios, no início atendendo a 26 famílias de mãe solo com cestas básicas, famílias com mulheres negras, chefas de família. Hoje, atendendo a 30 famílias no setor de chácara Lúcio Costa, no Guará. Continuamos fortalecidas com os recursos das Baobás, acrescidas de doações dos nossos parceiros, Sindicatos dos Professores, Bancários, Gabinete do Deputado Fábio Félix, Dani Sanches e Projeto Dividir MST-DF, fortalecendo a distribuição de 30 cestas básicas mensalmente, bordelando CFMEA, Coletivo A Partida, 8M 2021 e também doadores individuais da sociedade civil. Muitas delas mulheres foram doadoras de alguns momentos, fortalecendo a nossa luta. Agregamos ainda a essas mulheres a distribuição de absorventes para reforçar a implantação e implementação da lei de distribuição dos absorventes higiênicos. Ver mulheres das comunidades do Distrito Federal convergentes em atos políticos, o mais recente foi do dia 8 de março de 2022, na Praça do Palácio do Buriti. Elas reivindicavam seus direitos junto ao Estado como trabalhadoras, mães de filhos, vítimas de genocídio da juventude negra, justiça aos feminicídios, denuncia ao racismo. Ali estava a força das mulheres, em especial, força das mulheres negras. Ao nosso lado, dentro de um vaso, uma forte representante, uma árvore baobá, como símbolo de resistência do povo negro, aguardando aprovação para ser plantada naquela praça. Mais um plantio, mais uma árvore milenar no esperançar. Nesse mesmo dia, em comemoração ao Dia da Mulher, foi-nos ofertado, com muito carinho, pelo CFE MEA Simpro, um saboroso almoço regado a trocas sociopolítico-educativas no espaço do Simpro. Uma acolhida e tanto para o coletivo de mulheres negras baobá, sobretudo, mulheres negras da comunidade do setor de chácaras Lúcio Costa. Muito lindo de ver e viver o plantio de baobá na chácara dos professores, transformado em um documentário. Baobá, como nome de coletivo baobá, como recurso na aplicabilidade da lei 10.639 de 2003 nas escolas, plantio de baobá, como marca histórica em todo o Distrito Federal. Lições do baobá em nossas vidas. Baobá, como projeto político antirracista, e assim seguimos no respeito, no afeto e no cuidado.